Ministro Alexandre de Moraes manda bloquear contas de 43 suspeitos de financiar atos após o resultado das eleições. O coordenador de justiça da transição diz que Lula deve revogar decretos de armas de Jair Bolsonaro. E fim do mistério, o presidente da república está afastado do Planalto por conta de uma doença de pele, ao menos é o que diz o seu vice. Lula desafia novamente o mercado financeiro. Para entender esta relação e outros assuntos que mexem com o seu bolso, hoje uma entrevista aqui ao vivo com o comentarista de economia, Marcelo Guedes. O Riba Notícias está no ar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Banco Central bloqueie contas de 10 pessoas e 33 empresas que teriam financiado as interrupções em rodovias de todo o país. Para evitar a continuidade dos financiamentos dos atos, segundo o magistrado, a medida se adequa porque tem como objetivo interromper a lesão ou ameaça a direito. Alexandre de Moraes ainda determinou que a Polícia Federal colhe os depoimentos de todos os listados no despacho em até 10 dias. Os investigadores também deverão apontar as diligências que entenderem necessárias para aprofundar as apurações. No texto, o ministro do Supremo relata que informações prestadas pela Polícia Rodoviária Federal indicam que empresários estariam financiando os atos considerados antidemocráticos com fornecimento de estrutura completa. E ele entendeu que os atos foram potencializados devido à condição financeira dos empresários apontados como envolvidos. O despacho é datado do último dia 12, no sábado, e consta dos atos de uma petição derivada do inquérito 4879, que se debruça sobre a organização de manifestações antidemocráticas no dia da independência, em 2021. Financiar movimentos na rua para pedir golpe militar é complicado. Para o comentarista, Ney Gonçalves Dias Moraes age dentro da Constituição e acerta ao pedir o bloqueio das contas, como acabamos de ver aí. Vamos acompanhar o raciocínio do Ney. As contas bloqueadas não foram só de pessoas físicas, mas também as contas de empresas. E o ministro deu à Polícia Federal o prazo de 10 dias para que essas pessoas sejam ouvidas. O ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão no sábado último, dia 12, e ele enfatizou o que vários juristas, jornalistas e pessoas ligadas ao tema têm feito ao longo das últimas semanas. A Constituição de 1988 a de 45 e a que começou em 1824, todas elas garantem a realização de greve. Não, de 1824 não, mas a partir da proclamação da República, as Constituições de 45 principalmente e a de 88 garantem a realização de greve e de reunião política, religiosa ou qualquer outro tipo de religião. O que a Constituição não garante é a pregação de atos golpistas. A Constituição não autoriza ninguém a ficar em frente dos quartéis pedindo o rompimento da democracia, o fechamento do Congresso, a volta do habeas corpus, a implantação de uma ditadura militar através da intervenção federal. Isso é plano, todo mundo fala disso, prega isso e a cada dia que passa isso é mais enfatizado. Mas tem gente que não consegue perceber a realidade. Nós estamos vivendo, desde a eleição de Trump nos Estados Unidos, uma nova maneira de reagir aos fatos. É a criação do fato alternativo. O carro bateu no outro carro, na saída, no fechamento do farol. A pessoa diz o seguinte, eu não vi nada, eu apenas vi um sinal se fechar. Sobre o Alexandre de Moraes, o magistrado pediu à Procuradoria-Geral da República o afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por falas contra o sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O magistrado determinou que o órgão se manifeste em cinco dias. O pedido de afastamento foi feito pelo deputado Marcelo Caleiro, do PSD, do Rio de Janeiro, no inquérito das milícias digitais. Caleiro lista manifestações do ministro que colocam em dúvidas a lisura e integridade do processo eleitoral brasileiro. Ele solicita o imediato afastamento de Paulo Sérgio Nogueira das funções e que o pedido seja encaminhado à PGR para apuração de eventuais crimes de responsabilidade. Nesta tarde, o ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, foi sorteado o relator do pedido. O ministro da Defesa, sem nenhum receio, se mostra simpático a esses movimentos na beira dos quartéis, pedindo a participação das Forças Armadas. Muito bem. Membro da equipe de transição, senador eleito Flávio Dino, disse que o conceito de CAC, o registro de armas para colecionadores, atiradores e caçadores, fracassou. O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, disse nesta quinta-feira que o registro de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores é um conceito que fracassou e pode ser revisto no governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Dino afirma que os decretos do governo Bolsonaro, que facilitaram o acesso a armas de fogo, devem ser um dos temas analisados pelo núcleo e exigem reflexões. Vai haver fechamento generalizado de clubes de tiro? Não, seguramente não. Mas não pode ser algo descontrolado, não pode ser liberou geral, porque todos os dias as senhoras e senhores noticiam tiros em lares, em vizinhança, em bares, em restaurantes, de pessoas cuja observação está lá nas matérias dos senhores. O número de licenças para armas de fogo dos chamados CACs subiu 473,6% de 2018 a 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No período, o número de registros subiu de 117.467 para 673.818, até 1º de julho deste ano. O certo é, daqui para frente, o conceito fundamental é o da lei de 2003, do estatuto do desarmamento. O outro tema, e o que já está em circulação? Não, provavelmente vai haver uma modulação, no sentido de que aquilo que for de grosso calibre, por exemplo, deve ser devolvido, algum tipo de recadastramento, de recenseamento, no que se refere aos clubes de tiro. O senador eleito general Hamilton Mourão atribuiu a ausência de Jair Bolsonaro no Planalto a uma erecipela na perna. O vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, disse em entrevista ao jornal O Globo que o presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com uma erecipela na perna. O senador atribuiu a ausência do chefe do executivo no Palácio do Planalto à doença dermatológica. Desde que perdeu a eleição, em 30 de outubro, Bolsonaro foi poucas vezes ao Palácio do Planalto. O presidente também não tem falado com apoiadores, como de costume, e deixou de fazer as suas tradicionais lives de quinta-feira. Segundo Mourão, devido ao problema, Bolsonaro não pode vestir calças e não caberia ao chefe do Estado trabalhar usando bermudas. A erecipela é uma doença causada por uma bactéria que geralmente entra no organismo por meio de ferimentos da pele, como pequenos cortes, picadas de insetos e até micoses. Se não tratadas de forma correta, a bactéria pode se disseminar para vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso. Pois é, se o presidente quisesse, diz aqui a Camila, ele podia continuar fazendo as lives de quinta-feira. É, na teoria não é impeditivo as lives ou qualquer outro tipo de situação dentro de casa. Muito bem, mas ele está realmente recluso. Ele deve ter algum motivo, além desse, da ferida na perna. A seguir, Lula volta a criticar teto de gastos e critica mercado financeiro. Desemprego se mantém stave, taxa de inadimplência bate novo o recorde. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Lula volta daqui a pouquinho. Lula volta daqui a pouquinho.